Me contou um ferroviário lá pras bandas de Serquilho Que uma moça apaixonou-se por um sujeito andarilho Ela teve uma criança, mas pra ela era empecilho Colocou o bebê no cesto e pôs em cima do trilho Para o cargueiro noturno dar fim do seu pobre filho E daquela estação quando o cargueiro partia Pelo clarão dos faróis de longe o maquinista via Um cesto em cima do trilho e alguma coisa mexia Ele parou o vapor para ver o que acontecia Encontrou um recém-nascido que de fome e frio gemia Ele criou o menino pra mais tarde esclarecer És o meu filho adotivo e como foi vou lhe dizer Te encontrei dentro de um cesto sobre um trilho pra morrer O rapaz lhe respondeu isso eu não vou esquecer Por ter salvo a minha vida um maquinista eu quero ser E o jovem ferroviário em um dos seus vai e vem Com a mulher no trilho foi surpreendido porém Ela disse a minha vida não vale nenhum ventém Pois o meu filho no cesto pra morrer embaixo do trem Do jeito que ele morreu eu quero morrer também Ele abraçou a mulher chorando de emoção E disse és minha mãe veja o quanto Deus é bom Naquela noite fui salvo por duas benditas mãos Sou seu filho estou vivo para lhe dar o perdão Eu sou menino do sexto lá do trilho da estação Eu sou menino do sexto lá do trilho da estação O que é isso?